Ore um pouco mais, Nando Menezes E se meu povo que se chama por meu nome Orar um pouco mais Jejuar também, buscar a minha face E se arrepender Então logo ouvirei do alto céu Perdoarei os seus pecados E ensararei a sua terra E a sua enfermidade é curada